B-Fly, Minas Centro, um dos espaços mais icônicos de Belo Horizonte, reconhecido nacionalmente como um dos centros de eventos mais importantes do país. Em sua gestão privada, foi modernizado, equipado e preparado para ser o maior centro de experiências de Minas Gerais. Localizado no coração de BH, possui um entorno rico com diversas opções em hotelaria, gastronomia, serviços, compras e lazer. Um espaço histórico com gestão contemporânea, conta com uma infraestrutura completa, versátil e adaptável para abrigar eventos de diversos formatos e dimensões. Para nós, todo evento pode ser uma experiência memorável. B-Fly, Minas Centro. Experiências memoráveis acontecem aqui.